Olá, 18 de junho de 2024, vamos aos nossos destaques de hoje? Sessão especial debate com moradores da comunidade tradicional do Jacarapé, o destino daquela área. Câmara Municipal de João Pessoa concede título de cidadão pessoense ao presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Nivaldo Lins Vilar. E também título de cidadã pessoense à defensora pública Maria dos Remédios. E um workshop será realizado na Câmara Municipal de João Pessoa com o tema Comunicação Pública em Ano Eleitoral. Cuidados e recomendações. O ciclo de palestras acontece na Câmara Municipal para os servidores e nós vamos trazer os detalhes ao vivo. Fica com a gente, o Jornal da Câmara começa agora. Olá, bom dia para você. Já vamos direto ao vivo falar com a repórter Michele Souza. É que a semana aqui na Câmara Municipal de João Pessoa começou com uma agenda de reuniões das comissões permanentes da Casa. Os vereadores da CCJ se reuniram ontem. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, Michele. Mas eu já sei que também teve reunião hoje. Eu já quero que você traga logo as informações ao vivo para a gente. Bom dia. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, uma semana bem movimentada. É essa que promete ser a última semana antes do recesso parlamentar. Olha, vamos começar falando sobre a CCJ, né, Rosângela? Todo mundo sabe, às segundas-feiras, pela manhã, o colegiado dessa comissão se reúne para aprovar, né, para avaliar a constitucionalidade das matérias que estão lá nessa tramitação. A CCJ é geralmente a primeira comissão que todos os projetos chegam, são lidos aqui em plenário e vão ser avaliados lá na CCJ. E nesta segunda-feira o colegiado foi favorável a um projeto de lei complementar, 12 projetos de lei ordinária, 5 projetos de decreto legislativo. Um projeto foi arquivado, outro recebeu um pedido de vista e 4 foram rejeitados. Entre os projetos que foram aprovados, há um favorável que modifica o Código Tributário Municipal. Essa proposta, ela surgiu, ela foi elaborada para se adequar, cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, para que as prefeituras se adequem à decisão de que todo o processo tributário dos municípios seja regido por decreto de lei, né, dos municípios regido por decreto de lei, sejam assim normatizados através dessa lei do Código Tributário. Também foi aprovado um projeto que regulamenta o instrumento de transferência do direito de construir. O que é que é esse instrumento de transferência do direito de construir? É que se constitui uma autorização expedida pelo município de João Pessoa, para que o proprietário de um imóvel, de um terreno, de um lote, onde haja um interesse, onde se incide um interesse público, seja de preservação ambiental, histórico ou social, para que esse proprietário possa transferir para outro local o potencial construtivo que ele teria no seu lote, no seu terreno. Enfim, todas essas matérias que passam pela CCJ, elas continuam tramitando na casa, e até mesmo as matérias que foram rejeitadas, elas também cabem recursos dos seus autores contra os pareceres indesfavoráveis. Rosângela, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação daqui. Ok, então, Michele, muito obrigada. Olha, gente, na segunda-feira à tarde teve sessão especial e o vereador Júnior Leandro reuniu moradores da comunidade tradicional do Jacarapé para discutir o destino daquela área. Vamos ver. A sessão especial reuniu a comunidade tradicional do Jacarapé, que é formada por moradores que vivem à beira-mar e na área de proteção ambiental desde a década de 1960. Eles discutiram a participação nas tomadas de decisões. Segundo os moradores, a natureza está sendo devastada e a área ocupada por construções de empreendimentos voltados para o turismo, sem considerar a comunidade instalada ali há muitas décadas. Eles reivindicam oportunidades de serem ouvidos para que permaneçam na área e possam continuar com eventos e práticas culturais, sociais e religiosas. A maioria é de religião de matriz africana. A discussão foi trazida pelo vereador Júnior Leandro. A gente hoje tem o prazer de estar recebendo aqui representantes das comunidades tradicionais de João Pessoa e em especial a comunidade de Jacarapé, que é uma comunidade muito antiga e tradicional aqui na cidade, composta na sua maioria em pescadores, que estão aí numa luta constante para ter seu reconhecimento financiário aqui na cidade, onde tem seus trabalhos voluntários voltados na área da saúde, na área cultural e na área da pesca. Então esse é o momento de trazer a população para aqui, na casa do povo, para que eles possam ter voz juntamente com os representantes do poder público para conquistar os seus direitos. Eu moro na comunidade tradicional desde Jacarapé. Eu sou da comunidade pesqueira. Eu sou uma pessoa, minha família toda é de pescadores. avô, pai, esposo, pescador. E nós, a relação que nós da comunidade tradicional temos com o território, é uma relação de mãe com filha. A natureza para a gente, aquele espaço para a gente é uma mãe. É a relação de mãe. Então, aqui nós estamos hoje nessa sessão, junto com as outras companheiras e companheiros de comunidade tradicional, para a gente dialogar com os governantes, com os representantes, com a universidade que vai estar aqui hoje, buscando voz para as comunidades tradicionais de João Pessoa. Nosso posto de saúde tem uma política e uma prática que faz o elo entre saúde e meio ambiente. Todos os pacientes que são atendidos são informados sobre esse elo que existe, a importância deles, pois nós sabemos que a poluição é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, tanto para infarto como para AVC, igual a diabetes, pressão alta, colesterol alta, obesidade, tabadil. Então, os senhores vejam a importância que nós temos que dar e o respeito que a comunidade tem nisso. Essa é uma comunidade tradicional, é uma comunidade que mantém aquilo que é mais importante. Quase todos têm a sua ancestralidade de pescadores, todos. É um elo em comum, apesar de em determinados momentos da sua vida tenha outros afazeres, outras relações, mas essa é uma das principais. E o importante é o respeito à comunidade, o respeito entre si e a questão do respeito ao meio ambiente e à pesca. E a Câmara Municipal de João Pessoa concedeu o título de cidadão pessoense ao presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Nivaldo Lins Vilar. A propositura foi do presidente da Câmara Municipal, o vereador Dion Dausley. A sessão solene que entregou o título de cidadão pessoense ao presidente da CDL, João Pessoa, Nivaldo Lins Vilar, aconteceu na sede do órgão. A propositura foi do suplente de vereador, Rinaldo Maranhão, e a sessão foi presidida pelo presidente da casa, vereador Dion Dausley. Rinaldo justificou sua motivação para entregar a honraria. Nivaldo tem um trabalho muito importante no empreendedorismo, é um comerciante nato, uma pessoa que sempre liderou o comércio aqui do centro de João Pessoa, sempre motivou muitas pessoas, gerou emprego, oportunidade, renda. Nosso mandato, à época, ele foi baseado exatamente nessa bandeira, defender quem gera emprego e quem gera renda. E Nivaldo, acho que ele personaliza essa pessoa, tá certo? Quem empreende, quem gera oportunidade de emprego, mas também quem lidera uma categoria importante, que é o comércio de João Pessoa. CDL de João Pessoa é uma instituição que tem décadas de trabalho nessa cidade, e o senhor Nivaldo assumiu um protagonismo muito interessante na defesa especialmente do patrimônio maior que nós temos, que é o centro de história de João Pessoa. O presidente da casa, vereador Dion Dausley, disse que é motivo de muito orgulho para a casa fazer esta homenagem, e ressaltou que Nivaldo foi pioneiro nos debates pela revitalização do centro histórico, e que a Câmara Municipal foi protagonista, levando para o plenário as discussões. É mais do que justo essa honraria, nosso presidente do CDL, quem luta pelo nosso comércio de João Pessoa, pelo centro histórico, pelos lojistas aqui da nossa cidade, e para a gente é motivo de orgulho. A Câmara Municipal, no próprio auditório do CDL, fazer essa honraria é bastante importante. Ele, eu posso dizer que foi o timoneiro dessa história, nos debates, quem não se lembra daquele debate do ano passado, dele, inclusive, chegar nas lágrimas na tribuna, pedindo o clamor da sociedade, do poder público, para ajudar o centro da cidade. E, diante daquela ação que ficou histórica, ele e seus representantes conseguiram aí destravar, e a Câmara foi, aí, eu acho, a protagonista dessa história, levando lá para aquele plenário essas discussões, tanto com o governo estadual, com o governo municipal, levando o benefício que todo mundo já viu aí, que já vem melhorando. Estamos agora, diante de uma verdadeira campanha, de um mutirão, digamos assim, de várias mãos, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Governo do Estado, a Câmara Municipal de João Pessoa, fazendo com que essas políticas voltadas para a revitalização e fortalecimento do centro histórico, o CDL é uma peça fundamental nesse processo. Nivaldo Vilar, que é natural de Recife, Pernambuco, ressaltou a alegria em receber o título de cidadão pessoense e agradeceu a casa de Napoleão Laureano. Ele dedicou o título à família, à CDL e a todos que fazem parte da diretoria, aos associados e aos lojistas da cidade. Esse título que eu estou recebendo como cidadão pessoense, para mim, é uma alegria imensa, você ter o reconhecimento de uma Câmara, de uma capital, esse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, principalmente aqui na CDL, comerciando também aqui na cidade há 47 anos, então, para mim, é uma alegria muito grande estar recebendo esse título. Eu dedico esse título à minha família, porque a família é tudo, então, é a família que nós construímos aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, e essa entidade também que complementa tudo isso, que é a CDL, que eu estou aqui já desde 87, que eu faço parte do movimento logístico. E vamos agora a um rápido intervalo, no próximo bloco nós vamos trazer ao vivo a pauta da sessão ordinária de hoje e o que teremos na agenda da Câmara Municipal de João Pessoa esta semana. Vamos à previsão do tempo para hoje? O dia amanheceu ensolarado, mas pode chover a qualquer momento, principalmente no final da tarde e à noite. Temperatura mínima de 23, máxima de 28 graus. Olá, você! Gosta de preciosidades, de raridades, então não pode perder o Acervo 88. É um podcast que vai ao ar todo sábado e domingo aqui na Rádio Câmara FM de João Pessoa sempre ao meio-dia e também fica disponível no Spotify, dizem, Acervo 88. Tem música, tem entrevistas, tem literatura, poesia, cinema e muito mais. Acervo 88 comigo, Adelaide Vilaça, eu convido você a visitar o Spotify, dizem, e também ouvir aqui na Rádio Câmara FM de João Pessoa, Acervo 88, A Memória da Música Popular Brasileira e Outras da Cultura no seu rádio e Spotify e Deezer. Milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Vou falar aqui um pouco da minha história junina no bairro da Torre, na rua Caturité com Caetano Fogueira, onde cada casa na nossa rua tinha uma fogueira e a gente sempre, os vizinhos, se reunia, fazia um verdadeiro pavilhão para comemorar Santo Antônio, São Pedro e São João. Viva São João, se beber não dirija e se dirigir não beba. É de lei. Você sabia que é garantido para as gestantes assistência física e psicológica em todas as etapas do parto? É mais conforto, humanização e bem-estar. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. Agora, com o segundo bloco do Jornal da Câmara. Olha, gente, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense, ou melhor, cidadã pessoense, à defensora pública Maria dos Remédios Mendes. Amigos, familiares e colegas de trabalho participaram da homenagem no plenário da Câmara. Numa sessão prestigiada, a defensora pública Maria dos Remédios Mendes recebeu da Câmara Municipal de Jornal da Câmara Municipal de Jornal da Câmara Municipal. Mas agora nós vamos voltar ao vivo com a repórter Michelle Souza. Ela está no plenário e traz informações porque talvez a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do exercício financeiro de 2025 pode ser votada hoje em plenário. Será? Bom dia, Michelle. Bom dia de novo, Rosângela. Olha, Rosângela, não sabemos. Vou falar da pauta da sessão ordinária de hoje. Começa logo depois aqui do Jornal da Câmara. Pouco tempo depois a gente começa a transmitir. Tem mais de 220 matérias nessa pauta da sessão, entre novos projetos, a maioria requerimentos. A gente já sabe. Na terça-feira, geralmente, não é um dia de votação de matérias em definitivo aqui na Casa. Mas tem uma ordem do dia, viu? Inclusive, a ordem do dia, há sete matérias nessa... Sete não, já aumentou aqui. Nove matérias nessa ordem do dia, lá no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. O pessoal pode conferir. Agora, não está prevista a LDO. Não está aqui nesta pauta da ordem do dia. A gente sabe que esse projeto é um projeto que vem tramitando aqui na Casa. É muito importante. Os vereadores só vão entrar de recesso se votarem a LDO. E o dia amanheceu, a terça-feira amanheceu, e essa LDO ainda não tinha passado pela CFO, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Mas, calma, ela passou sim. O colegiado da CFO se reuniu, fez uma sessão online hoje, e o projeto foi analisado e passou pela CFO para ser favorável. Então, originalmente, o calendário da LDO, o relator, o vereador Damásio Franca, já indicava que essa votação seria hoje, dia 18. Mas a gente sabe que esse calendário sofreu algumas alterações por diversos fatores, inclusive a morte do vereador professor Gabriel, que mexeu até com a audiência pública que foi feita para debater a LDO aqui. Então, hoje é o dia de votação. Só saberemos se ela será de fato votada, ela está prontinha, quem tinha para ser votada aqui tem votação em definitivo no plenário, mas a gente só vai ter a certeza quando os vereadores abrirem a sessão e começarem a discutir as matérias que vão ser votadas. A gente sabe que tem bancadas diferentes, então essas questões são discutidas muitas vezes aqui. Também é possível que a LDO possa ser votada na quinta-feira, se for o caso. É a última sessão antes do recesso e a gente vai acompanhar para saber como é que isso vai se desenrolar ao longo da sessão. Vale lembrar que a lei de diretrizes orçamentárias, Rosângela, é relativo ao exercício financeiro de 2025, a LDO estabelece os parâmetros, diretrizes e procedimentos que o Executivo Municipal tem para elaborar outra lei que é a Lei Orçamentária Anual de 2025, essa que é apreciada e votada no final do ano aqui na casa. Daqui a pouco a gente volta. Ok, então, Michelle, muito obrigada, bom trabalho para você. E olha, gente, a LDO 2025 já passou pela CFO, foi aprovada, como já disse a repórter Michelle Souza e há indícios, tudo indica que pode ser levada a plenário hoje para ser votada. Se você quer saber, acompanhe a transmissão ao vivo que vai acontecer logo depois aqui do Jornal da Câmara, direto do plenário, em tempo real. Você acompanha na TV Câmara, pela Rádio Câmara FM 88,7, também pelo portal, pelo YouTube e as redes sociais vão chegando aí com as informações, os detalhes, pitorescos, bem na linguagem digital. Você vai ficar sempre bem informado. Olha, vamos voltar, então, para a reportagem que mostra a sessão solene de entrega do título de cidadã pessoense à defensora pública Maria dos Remédios Mendes. A autoria da sessão foi do vereador Marcos Henriques. Numa sessão prestigiada, a defensora pública Maria dos Remédios Mendes recebeu da Câmara Municipal de Jornal Pessoa o título de cidadã pessoense. A honraria proposta pelo vereador Marcos Henriques foi justificada pela atuação em defesa aos direitos humanos, defesa dos direitos sociais e também da diversidade. O que me motivou foi a questão dos direitos humanos. A doutora Remédios, ela compra causas dignas da cidadania, causas da diversidade e isso me fez perceber uma cidadã de Sousa já aqui há muito tempo em João Pessoa e toda a contribuição que ela dá para esse debate, um debate corajoso, um debate sobre a diversidade sexual, diversidade religiosa e esse espírito cidadã de doutora Remédios me fez propor à Câmara Municipal esse título de cidadania. A defensora pública Maria dos Remédios Mendes é sertaneja da cidade de Sousa e mora em João Pessoa há muitos anos. Ao receber o título de cidadã falou do significado da homenagem. Sentimento de gratidão, primeiramente, muita alegria e muita emoção. Ser reconhecida pelo trabalho que se faz isso é muito importante. Não para a vaidade, mas é importante porque ele indica que a gente está no caminho certo e nos dá força para continuar sempre neste caminho. Porque o meu trabalho é a promoção da pessoa humana. Então, isso para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz. João Pessoa sempre esteve no meu coração e agora mais ainda. Na tarde da terça-feira, gente, de hoje, a partir das duas e meia, o vereador Durval Ferreira vai entregar o título de cidadania pessoense ao pastor José Alcione Pereira Pinto. Na quarta-feira tem ainda a agenda legislativa, também à tarde, a partir das duas horas da tarde, a professora Valéria Menengaz Janice Somers recebe cidadania pessoense das mãos do vereador Milanês Neto. Estas sessões serão transmitidas também pela TV Câmara, Rádio Câmara e você pode ainda acompanhar em tempo real pelo portal e o YouTube. Nós vamos agora voltar ao plenário onde está a repórter Michelle Souza porque na quinta-feira a Câmara Municipal de João Pessoa, quinta-feira desta semana, vai realizar um evento importante, Comunicação Pública em Ano Eleitoral. Subtítulo Cuidados e Recomendações. Será um ciclo de palestras e nós vamos às informações agora porque quem traz os detalhes vai ser a repórter Michelle Souza para quem é voltado a esse workshop. Michelle? Olá, Rosângela. Esse workshop, esse ciclo de palestras é voltado essencialmente para os servidores aqui da Casa Napoleão Laureano. Todo mundo sabe que esse ano é ano eleitoral e mais do que nunca todos precisam estar atentos ao que a Justiça Eleitoral determina para diversos procedimentos da comunicação pública. Mas quem vai dar mais informações sobre esse evento e a importância dele é o nosso diretor de comunicação, Suetone Souto Maior. Suetone, explica para a gente o que representa esse evento, qual a importância que ele tem para os servidores aqui da Casa. Bom dia. A principal preocupação com essa proposta é conciliar a transparência que é a principal atividade da comunicação pública e essa transparência com tanto respeito ao cidadão quanto respeitando as regras eleitorais. Porque o que acontece durante o período eleitoral há um número muito grande de vedações. Essas vedações elas visam dar equanimidade a visibilidade do vereador com outros candidatos que não sejam vereadores para igualar o jogo. Então, a comunicação tem esse desafio de dar transparência à atividade parlamentar porque ela continua durante o período eleitoral mas sem potencializar a imagem do vereador. Mas não apenas isso. A gente nessa discussão toda vai mostrar o que é que muda na legislação eleitoral os novos desafios que se impõem e como a comunicação poderá abordar isso sem trazer nenhuma dificuldade trazendo a visibilidade para a atividade parlamentar e cumprindo todas as regras do período eleitoral. Tem um ponto que é bem importante. A gente está fazendo esse evento voltado para servidores da Câmara para vereadores também para chefes de gabinete para assessores da casa para que todo mundo conheça a legislação o que mudou e as regras que precisam ser seguidas. É uma tradição da Câmara de João Pessoa fazer com que a comunicação seja transmitida mantendo as regras do jogo. A gente pretende fazer isso vai capacitar o nosso pessoal para que tudo seja apresentado dentro dos conformes. Esse evento também é aberto a convidados mesmo que não sejam servidores aqui da casa? Sim, a gente decidiu abrir essa palestra também para que pessoas que trabalhem em órgãos públicos convidamos também a parte técnica de comunicação da Assembleia Legislativa e da Prefeitura de João Pessoa porque é um período eleitoral apesar de a Assembleia Legislativa não viver um ano eleitoral para os parlamentares de eleição geral eles também se enquadram em algumas vedações porque eventualmente pode haver deputados que sejam candidatos e tal e estamos reunindo pelo menos sete palestrantes de grande peso do mundo jurídico e com grande rodagem na área eleitoral para que esse pessoal possa tirar as dúvidas desses profissionais da Câmara da Prefeitura e da Assembleia Legislativa e eu tenho certeza que será um grande momento de esclarecimentos com essas novas regras e como esse momento se impõe em relação à mudança das regras eleitorais e como tudo vai se processar nesse novo ano Quinta-feira três da tarde aqui em plenário mesmo Aqui no plenário e vamos televisionar todo o conteúdo e ele estará disponível para que qualquer pessoa da sociedade possa tirar as suas dúvidas sobre o que pode e o que não pode Está aí, Rosângela São essas informações do nosso evento sobre comunicação nesse período eleitoral porque a comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa institucional vai continuar claro respeitando toda a lei eleitoral conforme o Suetone já explicou É com você Obrigada, Michelle olha gente está aberto para o setor de comunicação para os assessores para os vereadores já foi dito aí tudo as informações todas mas quem quiser mais informações e quem quiser se inscrever ainda pode pelo portal é só entrar no portal da Câmara joaopessoa.pb.leg.br e lá vai ter uma abazinha você entra lá ou o link e você pode fazer a inscrição e participar quinta-feira à tarde o Jornal da Câmara fica por aqui nós vamos acompanhar a sessão ordinária de hoje na expectativa de que a LDO 2025 seja votada já que foi aprovada pela CFO deve ir em plenário para ser votada então a gente fica aguardando você acompanha tudo ao vivo pela Rádio Câmara pela TV Câmara e a gente se vê na próxima edição até lá o Jornal da Câmara o Jornal da Câmara